Fala, pessoal! Tudo certinho por aí? Começando mais um episódio do Caixa Postal Podcast, o podcast do Melhor Envio, onde a gente sempre traz aqui o melhor do e-commerce, né? Desenrolar o e-commerce, que a gente sabe que tem várias áreas dentro desse grande universo, né? E hoje a gente vai falar sobre métodos de pagamento. E quem está aqui com a gente hoje para conversar sobre esse tema é a Monize Costa, ela que é diretora executiva de pagamentos e conta digital da Vinde. Seja bem-vinda, Monize! Gente, muito obrigada! É um prazer estar aqui. Queria agradecer o convite, nós aí da Vinde, que somos uma das empresas do grupo LWSA, do grupo local web, no qual a Melhor Envio também faz parte. Então é muito bom estar aqui entre família. A gente que agradece, com certeza, entre família, né, Monize? Porque esse ecossistema, né? A gente sempre procura trazer os parceiros, porque uma solução vai sempre complementando a outra, né? Então é interessante a gente fazer esse bem bolado, assim, todo mundo se integrar para trazer o melhor para o público que está consumindo nossos produtos, né? E você aí do varejo brasileiro que vende no e-commerce, saiba que dentro do grupo LWSA, você tem as principais soluções que você precisa aí para colocar a sua loja virtual de pé. É isso aí, Monize. Hoje a gente vai falar, né, sobre a temática que, ó, trouxe escrito o nosso tema, Checkout Transparente e Mix de Métodos de Pagamento, as estratégias do momento para evitar abandono de carrinho. Já vamos começar pelo título, né, Monize? Checkout Transparente, para aquele lojista que está chegando agora aqui no nosso papo. O que significa esse Checkout Transparente? Por que ele é tão benéfico para quem está utilizando um método de pagamento? Bom, o Checkout Transparente é aquele que é 100% integrado com a sua loja virtual. Então, no momento que o cliente vai fazer o pagamento, que é aquela hora mais importante, não é mesmo? A mais, né? A mais importante, né? Imagina, você numa loja física lá, você passa a tarde inteira escolhendo seus produtos, coloca dentro do carrinho e na hora de sair você não passa no caixa. Imagina, esse é o Checkout. Amei essa alusão para o pessoal entender bem mesmo. Isso, é aquele momento mágico, assim, a hora da verdade. O Checkout, ele é o caixa da sua loja virtual, é o exemplo do que seria da loja física, né? E o Checkout Transparente, ele é uma experiência mais fluida. Então, ele fica 100% integrado na sua loja virtual sem o cliente precisar, o seu cliente precisar trocar de plataforma. Porque se ele precisar trocar de plataforma, imagina o que acontece. A primeira coisa é, opa, para onde estão me direcionando? Esse negócio é seguro? Aquela fração de segundo que você troca ele de ambiente já faz ele pensar, acho que eu não deveria comprar tudo isso, né? Você dá chance até para ele pensar, né? Se ele tem limite suficiente no cartão para tudo aquilo. Então, o Checkout Transparente é uma forma de integrar no seu e-commerce, todas as soluções de pagamento, mas sem necessariamente que o seu e-commerce tenha todas as camadas de segurança que uma solução de pagamento exige, né? Então, se você fosse desenvolver isso tudo sozinho, né? Já nem daria, né? Porque precisa de uma série de certificações, inclusive PCI, uma série de coisas para ter toda a segurança que hoje a gente tem no mercado de e-commerce para tentar segurar os processos de fraude, né? A gente sabe que o e-commerce está sujeito a fraudes. Então, tudo isso fica do lado da empresa de intermediação de pagamento que entrega as tecnologias necessárias para que ela fique no front, que fica lá no e-commerce. Então, dependendo da plataforma que você tem aí para e-commerce, é só pedir para ela, eu quero Checkout Transparente com o determinado método de pagamento. Checkout Transparente é não tem fricção e não tem quebra de experiência. é na mesma tela. Clicou, foi para a página seguinte com o Checkout com todos os métodos lá. E entre esses anseios, assim, essa sensação que o consumidor, né? O cliente daquele lojista que está no site pode ter na hora de pensar, né? E na hora de pensar, acho que podem vir várias coisas. A segurança, né? O arrependimento. Então, eu acho que são vários fatores ali que acabam causando o tal do famigerado abandono de carrinho, né? Isso, gente. Abandono de carrinho é o terror de todos os empresários e empreendedores e quem trabalha com e-commerce. Esse é o terror do abandono de carrinho. Isso é uma coisa importante, assim. Existem duas etapas dentro ali do abandono de carrinho que é importante a gente conhecer, né? Que são diferentes. Uma coisa é a conversão, outra coisa é a aprovação, né? São duas etapas, são dois indicadores super importantes que o lojista, o empreendedor, o varejista precisa acompanhar, né? Então, uma é o cliente efetivamente chegar no carrinho. Uma coisa é encher o carrinho e não clicar lá, né? Beleza. Chegou no carrinho, será que ele finaliza este carrinho? Aí a gente já vai falar um pouquinho sobre boas práticas de o que precisa ter neste carrinho, nesse momento em que ele vai finalizar o momento mágico ali de apresentar o cartão, pagar no Pix, enfim. Depois disso, se ele escolheu a transação de cartão, passa por um período de aprovação, né? Então, todos esses indicadores somados, eles dão o resultado final, mas eles individualmente têm seu papel. Então, é super importante entender. Ah, eu tô com pouca... tô com o abandono de carrinho. O que que tá acontecendo, de fato, né? É na experiência do checkout, é em como eu apresento ele a banda no carrinho, ou é ele finaliza o carrinho e eu tenho uma baixa aprovação. São coisas diferentes que precisam ser acompanhadas. Mas é isso, esse é o terror de qualquer empreendedor, o bendito do carrinho. É, e você comentou da questão da conversão, né? A gente tem vários itens, assim, vários fatores que fazem com que o meio de pagamento impulsione a conversão, né? É isso, é isso. Eu até trouxe aqui uma pesquisa que a gente conseguiu capturar pra entender qual que é a reflexão que o comprador faz quando ele chega lá no momento mágico. E aí, desta pesquisa, 25% falou que abandonou porque não confiou no site pra colocar as informações. Isso é muito real, né? Pensa você. Você aí que tá ouvindo. Quando você tá no lugar do consumidor final, quando você tá no lugar da pessoa que tá comprando. Quando você chega lá no carrinho, você não pensa... Hum... Será que é seguro? Será que eu vou colocar meu cartão aqui? Então, é importante que... E no checkout transparente é super importante isso. Trazer o selinho de... Todos os selinhos de segurança, de aprovação, de PCI, de quem é o processador de cartão. Tudo isso traz bastante segurança. Então, é super importante trazer isso pro checkout, né? Dizer quem tá processando, tudo isso. E esse checkout, ele precisa ser clean. Ele precisa ser simples. Eu confesso... Se você coloca muita coisa... Você concorda que você fica desconfiado? Eu confesso que numa experiência minha, esses dias eu comprei num site que era a primeira vez. E tinha um checkout ali meio estranho. Aí eu fui lá, gerei um cartão. Sabe quando tu gera um cartão 24 horas ali que expira? Eu digo, eu não vou deixar meus dados aqui. Eu vou ver se vai dar certo essa compra aqui. E aí, se tiver algum risco, pelo menos eu vou ter um ônus não tão grande. Mas, por conta disso, eu tive essa sensação de que informação diferente, um layout diferente, não muito clean, muito truncado, assim. Isso, exatamente. Essa informação que você falou é importante. Eu acho que vale a pena reforçar, né? Você aí que tá ouvindo a gente e também é... Você é lojista, mas você também é consumidor, né? Na hora que você for fazer a compra de um... Fazer a compra e se você tiver algum tipo de dúvida, essa é uma prática super legal. Você ir lá no seu banco e emitir um cartão virtual que dura por 24 horas. E aí, você fica tranquilo que seus dados, eles vão expirar em 24 horas. Isso é super legal. E tem mais dados a pesquisa, né? Exato. Então, aí, 22% disse que o processo era muito longo e complicado. Isso aqui é um negócio importante. O checkout precisa ser simples. A gente falou dele ser clean, né? De ele ser limpo, né? A gente tem que tomar cuidado pra não pedir muita informação. Então, quantas informações você tá pedindo e se elas realmente são necessárias. Além disso, a gente... Sabe que o momento mágico do carrinho também é um momento onde você pode vender mais? Tem bastante gente que faz upsell no carrinho. Eu não sou contra. Acho que tem bastante oportunidade no carrinho. Você falar, ó, clientes como você também levaram isso. Aproveita que você tá levando o carregador X e leva a solução Y. É super legal. E eu não tenho dúvidas de que isso aumenta o ticket médio do carrinho. Não tenho dúvidas. Toma cuidado como você faz. Porque precisa ter simplicidade ali no... Se você ficar muito longo, ele tem dúvidas. Dependendo da estratégia, cola ou não cola, né? Dependendo da estratégia, cola ou não cola. Dependendo da estratégia, parece... Olha eu aqui no espaço e falando um palavrão. Pode? Pode, pode. Então, ele vai falar, puta merda. Cara, estão tentando me empurrar coisa demais aqui. Vou sair fora. Isso já vai pro outro item, que aí 21% também respondeu que não conseguiu calcular antecipadamente o custo total do pedido. Isso também é uma coisa que acontece. Você precisa ser muito transparente no que você tá cobrando, né? Então, tem o valor do produto. Aí tem o custo do frete aqui. Lembrando, hein? Melhor envio aqui. É a melhor alternativa pra você ver qual a melhor opção pra entregar rápido e baixo custo. Aí você vai apresentar o seu custo de frete ali. E aí você, no meio do caminho, você quer fazer esse upsell, você quer fazer um cross-sell e tudo mais. E ele se confunde e não consegue entender qual que é o valor total daquela compra. O que você se... Você, pessoa física aqui, o que você acha? Você vai se sentir enganado. Estão me enganando aqui. Estão me enganando. Pera aí. Um mais um, será que é dois mesmo? Estão me empurrando coisa e querem me roubar aqui. Estão me roubar isso aqui. Então, tem que tomar muito cuidado. Então, aqui a dica é ser muito transparente e apresentar de forma muito limpa todos os custos inerentes àquele processo de compra. Seu produto custa tanto, seu frete custa tanto, mas você tem um bônus disso, desconta tanto. Se você também quiser levar este outro produto que é super legal, eu te dou um desconto, vai custar tanto. É super importante mostrar essa transparência para ele não se sentir enganado, senão ele vai abandonar o seu caminho. E aí, 13%, gente, abandona porque não havia métodos suficientes. O que acontece? Quando você chega lá, você tem seu método favorito, né? Eu prefiro pagar no cartão para receber pontos. Eu compro tudo no meu cartão de crédito, tudo, 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 tudo para receber pontos. É o meu jeito. Mas tem gente que prefere pagar no Pix, mais rápido, né? Tem gente que, por algum motivo, ainda gosta do boleto. Por que não? Né? Aí é pensar demais, né? É. Mas tem gente que gosta. Costume, né? Costume. Dependendo da região do país, aqui aí, né? Não sei com que região do país a gente está falando. Presta atenção na preferência de método de pagamento da região onde você mais vende, né? E também no ticket deste produto. O seu produto, ele é barato? Então, né? Ele tem um valor mais baixo, né? Não vou falar barato. É um valor mais baixo. Ele pode, talvez ali o Pix seja a primeira opção, mais fácil, né? Ele é um produto de valor maior? Poxa, talvez você precise colocar cartão. E não só cartão. Colocar cartão com várias opções de parcelamento. Porque, de repente, ele não consegue pagar tudo aquilo de uma vez. Então, beleza. Vai pagar a parcelamento. E, dependendo do valor, gente, vai atrás. Vamos parcelar em 12. Eu sei que o empreendedor que está ouvindo aqui não deve gostar muito de parcelar, né? Porque quando parcela, ou ele recebe este valor no ritmo em que o cliente paga, ou ele tem que pagar uma taxa adicional para fazer a antecipação deste recebível. Se eu estiver falando alguma coisa complicada, é basicamente se o seu cliente parcela ou você recebe antes, né? Ou você tem que esperar o ritmo de pagamento do seu cliente. E, muitas vezes, né, Monizia, acaba se tornando um mal necessário, né? Um mal necessário. Fazer, ter opções de parcelamento. Porque a gente está falando com pessoas que vendem os mais variados tipos de produtos, né? Exatamente. E aí, o mais variado tipo de produto, e dependendo realmente do valor, a única opção de compra do seu cliente final é parcelar. Em 12. Bora. Quanto menor a parcela, menos se sente, né? E é verdade, assim como tem essa coisa de trazer mais opções de pagamentos, para a gente aqui do Melhor Envio, a gente também costuma falar das opções de frete, né? Que eu acho que são dois fatores, né? Que, não atrapalhando a pesquisa, mas eu acho que são dois fatores que fazem o pessoal mesmo abandonar o carrinho. É, ir lá, ter só uma transportadora padrão e expressa. E, às vezes, tipo, ser uma encomenda mais cara e não ter uma possibilidade de parcelamento maior. Enfim, e a cultura do brasileiro, a parcelinha, né? Eu adoro. Eu estou feliz que a loja que eu mais compro roupas aumentou o número de parcelas. Então, acredito que o pessoal, assim como eu, também gosta de parcelar bastante. Adoro, adoro. É isso mesmo. Porque o paralelo que você falou faz todo sentido, né? Porque, é isso, no mesmo processo de logística que o pessoal do Melhor Envio fala sempre, né? Vai ter o cliente que quer receber mais rápido e vai pagar mais caro. Mas tem o cliente que, nossa, é muquirana e falou, gente, eu vou pegar a solução mais barata mesmo que eu tenho que esperar um mês. Sim. Aqui é a mesma coisa, né? Você não sabe exatamente. É dar o leque, né? De opções, exato. E aqui tem mais uma outra dica, né? Dependendo do valor também do seu produto, tem uma opção legal que é você fazer pagamentos híbridos no checkout. Pagamento com dois cartões. Quem nunca, né? Quem nunca precisou passar dois cartões na loja para comprar aquele negócio maravilhoso? Eu ia te perguntar de pagamento de dois cartões. Eu falei assim, será que é um tabu para o e-commerce, para o método de pagamento? Será que eu pergunto? Será que eu não pergunto? Imagina! Você falou ter essa possibilidade, então, faz sentido ter ela no... Faz sentido, faz sentido. Principalmente, a recomendação fica para quem tem o valor de produto maior. Porque é isso, gente. Eu prefiro pagar, vou pegar um valorzinho pequenininho, vou pagar um valor menorzinho aqui nesse, que a fatura está cortando agora. Não é? Sim. Então, vou aproveitar que a fatura está cortando agora e o outro, porque estou sem limite, aí o outro eu pego o restante. E o que tem aparecido também bastante é métodos híbridos, né? Então, eu quero pagar um pouquinho aqui no PIX, no restante parcelado no cartão. Uhum. Dá para fazer tudo isso. E aí, por falar em... De abandono, né? De abandono e tudo mais. Tem uma outra coisa que é muito curiosa, assim. A gente foi medir quanto que era a conversão, conversão mesmo. A mistura de conversão com aprovação ali, de acordo com o método de pagamento. Eu tinha, na minha cabeça, que eu achava que o PIX não convertia tanto. Eu achava. Por que que eu achava? Aqui no começo, a gente estava falando sobre... Sobre o checkout transparente, né? Para não ter essa fricção de trocar o cliente de plataforma, fazer o cliente pensar. Foi o mesmo raciocínio que eu tive quando eu pensei no PIX. Sim, porque no PIX ele vai pegar o... Entrar no aplicativo do banco. O QR Code ou fazer o copy e cola, né? Vai para o aplicativo do banco, abre e vai pagar. Aí eu já fiquei pensando, né? Abre o aplicativo do banco, toma um choque com saldo, fala, ixi, estou negativo, não vou pagar não. E abandona, né? Pois é. A gente foi fazer essa medição e a gente identificou que quem escolhe PIX, 90% paga. Fiquei chocada. Eu não imaginava. E é um número muito alto. É um número muito alto. A gente falou no início da conversa de pensar, olha o quanto tu pensa até abrir ali o aplicativo do banco, copiar e colar. É um caminho muito longo. A única resposta que eu tive para isso é o consumidor que clica no PIX está decidido. Exatamente. Está decidido. Clicou, copiou, colou e foi. Então... Ficou o gancho aí do PIX, né? PIX no checkout, gente. Se alguém ainda não tem, coloca. E dependendo do seu tipo, coloca como primeira opção. E aí, eu fui ver os outros, né? Então, no cartão de crédito aí é 70%, legal. Boleto ainda é 50% e o cartão de débito é 30%. O cartão de débito está cada vez sendo substituído pelo próprio PIX, né? O processo é mais... Mas é isso, você acredita? E uma coisa enquanto consumidor, né? Eu reparei que antes do PIX eram difíceis lojas darem opção débito, assim. As lojas que eu comprava, não sei por que que acontecia isso. Tem a ver com o processo do meio de pagamento, né? A experiência do cartão de débito não era boa. Não sei se alguém de vocês lembra que a experiência do cartão de débito te levava para uma tela quase que do seu banco. Isso já faz bastante tempo. É que eu acho que tinha que entrar no internet banking até, não sei se usava. Em algumas situações, sim. Sim. Em algumas situações, sim. Já desisti por conta disso. Exato. Em algumas situações, vinha no próprio check-out do e-commerce uma tela X, completamente diferente do seu banco para você digitar a sua senha do débito. Dava um medinho. Ah, é que não era o mesmo processo do cartão, que tinha só digitado as informações. E aí o PIX substituiu, né? É exatamente o mesmo comando, você está tirando dinheiro de saldo da sua conta, mas é muito mais prático. E, Monize, para fechar nosso papo, vamos falar um pouquinho, então, sobre tendências e inovações nos métodos de pagamento. Citamos aí o PIX, que eu acho que é uma... Ele já está antigo, porque ele faz pouco tempo. Ele tem pouco tempo, mas parece que ele já tem há muito tempo, né? Porque ele colou, né? Pegou, veio para ficar. E como o dado que a Monize trouxe de 90% da taxa das pessoas que realmente pagam. E o que mais que a gente pode citar, assim, de inovação hoje? Olha, na linha do PIX, e é isso, né? O PIX veio para ficar. Quem consegue pensar na vida de compras no final de semana, onde você tinha que fazer transferência e tinha que esperar a segunda? Parece que, tipo, era... Nossa, é verdade. Parece que é 50 anos atrás. Não, gente, é 5. Então, o PIX veio para ficar e tem muitas evoluções no PIX. Então, o PIX, ele já está indo para um caminho de PIX parcelado, numa tentativa ali de trazer mais opções no lugar do cartão de crédito. Não para substituir o cartão de crédito, mas para ser mais uma opção de pagamento do checkout. Então, o PIX parcelado. Já existem algumas soluções no mercado, mas o Banco Central está regulamentando isso. Então, vai sair aí uma solução que vai ser democrática e vai estar disponível para a maioria das pessoas, né? Vai ser super interessante porque nem todo mundo consegue o limite do cartão de crédito aprovado, né? Então, o PIX parcelado tende a ser aí uma opção um pouco mais democrática. E nisso, a Vindie está sempre atenta às movimentações, né? Sempre, gente. Sempre. Para vender aqui a nossa plataforma aqui do grupo LocalWeb, a Vindie sempre está muito atenta, disponibilizando todas essas soluções para os clientes que escolhem a Vindie como integração de e-mail de pagamento no checkout. E o nosso checkout é ótimo também. Então, o PIX parcelado é uma tendência. Tem uma tendência também dentro do cartão de crédito, porque o cartão de crédito tem que inovar, concorda? Para também não ficar para trás do PIX. Então, tem uma tendência no cartão de crédito para fazer uma experiência de one-click, né? Para tentar simplificar o checkout e ele não ter que colocar muitas informações. Então, tem uma tendência aí de click to pay acontecendo aí, tanto com a Visa, com a Mastercard. Então, essa é um negócio bem interessante. Uma coisa que também não é tão nova, mas também tem ganhado muita atração, são as o Wallet, que também trazem uma experiência legal no checkout, né? Porque as informações já estão todas guardadas lá, né? Então, estou falando de Wallet, estou falando da Wallet do Google Pay, né? Estou falando de PicPay, estou falando do LuPay. Todas essas experiências também são muito legais no checkout e trazem uma experiência ali bem simples para o cliente. Eu estou entrando nesse mundinho agora. Quem tem alguma dúvida, é só pesquisar e joga um Google, que também é uma opção interessante. É uma opção interessante também para fazer essa integração, também é muito legal para trazer para o checkout. Também tem vindo muitas coisas, porque eu acho que o empreendedor que está nos ouvindo deve pensar, nossa, mas o que pode também trazer mais segurança? Porque tem o famigerado chargeback, né? Que acontece muito na experiência de cartão, né? Que você entrega o produto, o cliente fala que não recebeu, né? Ou fala que é... ou às vezes é uma fraude, né? Mesmo, assim, aquele cartão foi clonado, enfim... É como acontece no Brasil, é aquele benefício que o pessoal dá o benefício, mas a galera utiliza para golpe. Tem essa situação onde o cliente recebeu e falou que não recebeu, né? Isso acontece, infelizmente. E também tem situação de fraude mesmo, que o cartão do cara foi clonado, ele não reconhece aquela compra, né? Então, isso é também um indicador que precisa ser muito acompanhado aqui pelo empreendedor, que conhece isso bem. Isso é um prejuízo, né? Fica de olho algumas empresas aí de intermediação de pagamento, disponibiliza uma garantia de chargeback, é um preço adicional a isso, é muito legal. Mas também existe uma tendência para transformar essa transação do e-commerce em uma transação mais segura. Está todo mundo tentando isso, né? Então, uma das coisas é... vou usar aqui as palavras mais difíceis, é tokenização, 3DS, mas são soluções que tentam identificar se, de fato, o portador do cartão é que está por detrás daquela tela, fazendo aquela transação. Então, fica de olho, porque isso deve trazer mais segurança para a transação do e-commerce diminuindo o chargeback. E a VINTE também está de olho nessa experiência. Sempre bom destacar. Sempre bom destacar. O nosso tempo está acabando. Poxa vida. Queria agradecer a participação aqui mais uma vez. Foi um prazer. A gente ama receber as nossas empresas parceiras, né? Muito legal. E ama receber também as empresas dentro desse universo da LWSA. Queria, então, que me deixasse um último recadinho para o pessoal. Legal, gente. Então, o meu recado é meios de pagamento. Não reneguem os meios de pagamento. Meios de pagamento são... é a chave para a conversão do checkout. Então, ele precisa ser transparente, com poucas informações, simples, com o máximo de métodos possíveis. Fique muito atento com a característica do seu cliente para ver qual é o método que você tem que colocar na frente ou atrás para priorizar. Se você precisa colocar soluções de mais parcelamento, a depender do que você tem. Pensa aí na região onde você mais vende. O checkout é o momento mágico onde o cliente está passando no caixa. E ele precisa tomar a decisão de pagar. Então, vendedores, lojistas, sempre de olho no que tem de novo aí, né? Tanto para a questão do método de pagamento, para a questão do método de frete, porque a gente está aqui para ajudar, né? Para auxiliar o lojista a crescer, escalabilidade, enfim. Mais uma vez, obrigado pela participação. Gente, se você gostou desse bate-papo, dá uma curtida aqui no vídeo, compartilha com o seu amigo ou amiga que vende pela internet. E, claro, não esquece de se inscrever aqui no canal do Melhor Envio. Combinado? A gente volta na próxima semana. Tchau, tchau! Tchau! Melhor Envio